Muita gente levando, precisando de apoio e finanças Pode me ligar nada Eu não tenho tudo, você sabe tocar violão Porque a cabeça nunca é uma sequência melódica Mas eu não sei se eu tô tentando entender Mas tem muita coisa pra rever Tentador e briga e discussão Mistérios para resolver Preciso de um sinal Essa luz já fez ser algo Mas se tem algo pra falar É hora de dizer Agora é a sua vez De acertar o que se fez E o peso da sua dor Sobre mim me deixa assim Se tem algo aqui pra eu aprender E com o tempo eu consiga entender Mas se algo está no ar Pode me dizer É hora de dizer É hora de dizer